Turismo fechou o ano de 2023 com um recorde no estado. O anúncio foi feito pelo governo de São Paulo e uma das cidades da região que se manteve em alta foi a sempre bela e agradável Serra Negra. De cantina italiana a Fontana de Treve. Do comércio charmoso a hotéis que ficam em meio ao verde exuberante. Tudo isso em Serra Negra, um dos pontos turísticos mais procurados do estado de São Paulo. Bem interessante, bem legal. A gente está gostando. Achei lindo, tudo belezinha. O local chama tanta atenção que se tornou cenário para fotos dos recém-casados. Tem umas fotos para guardar de recordações. Se engana quem pensa que a cidade atrai apenas turistas locais. A Isabel mora nos Estados Unidos há 37 anos e veio, pela primeira vez, conhecer a réplica da fonte italiana. Viemos passear em Serra Negra por causa da beleza da cidade e dessa maravilha que está aqui, que é muito lindo, que eu não fui para a Itália ainda, eu só vou ano que vem. Bom, falando em Itália, a culinária não poderia ficar de fora, né? Dá só uma olhada nesse prato de nhoque recheado com quatro queijos. Um gostinho da culinária serrana com toque italiano. O ponto forte do nosso é as massas. Os molhos também são feitos pela gente, entendeu? São pratos elaborados na hora, artesanalmente, exatamente. Depois da comida boa, que dá um descansinho? De preferência em um hotel com localização privilegiada. Nós estamos no centro do circuito das águas paulistas. E isso é uma facilidade para o turista que vem ficar em Serra Negra. E olha, muito além do espaço, o diferencial também é encontrado nos mínimos detalhes. Massagem, perfumes, trabalha com a luz, jantar, né? A luz mais amena. Cidade bonita, somada a inúmeros atrativos turísticos. O resultado não poderia ser outro. Ruas lotadas de visitantes. Uma culinária maravilhosa, tá? Tanto italiana como as outras também. A gente tem vários, né? Outros restaurantes também. Serra Negra tem a Fontana de Treve. Serra Negra tem o Alto da Serra, que hoje é maravilhoso. Para você ver um pôr do sol em Serra Negra. A grande movimentação é reflexo dos números otimistas do turismo do estado de São Paulo, que fechou 2023 com a maior movimentação financeira da história, R$ 290 bilhões. Isso graças à recuperação econômica pós-pandemia, que possibilitou a retomada do setor com gás de sobra para investimento em atrações turísticas. Nós investimos em equipamentos, em muita coisa, porque o turismo traz muito dinheiro para a cidade, gira dinheiro da cidade, né? E a gente fez investimentos para poder, de reforma estrutural mesmo, e até mesmo contratando chefes de cozinha novos, para trazer à mesa aquilo que esse público gosta. Turistas satisfeitos, comerciantes e empresários ainda mais. A expectativa é que o otimismo na economia continue em 2024. Já sabe que muita gente continua viajando para o interior. Os nossos hotéis aqui da cidade, todos fizeram benfeitorias, né? A própria cidade, a administração pública melhorou a cidade para receber esse novo hóspede, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto